Estás a ficar grandinho Para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! Dia de Neve O Ruka adorava a neve Estava ansioso por ir lá para fora brincar com ela Olha, Tata Neve Neve E se depois do pequeno almoço Eu vos levasse até ao parque no vosso ternó Gostavam? Sim! Sim! Ruka Aqui vamos nós Mais pressa, mamãe! Vou tentar Segurem-se Não sou capaz Tenham paciência A neve está muito alta E vocês são muito pesados Eu ajudo-te Posso brincar com o André, mamãe? Está bem O André era um dos amigos mais velhos do Ruka Era difícil trepar o monte de neve Olha para mim Sou o rei do castelo Olha para mim O Ruka gostava de ficar no topo Sozinho Dali Viu o parque todo Olá! Ruka Vem aqui Está bem Podemos fazer um forte de neve Apesar de não saber como se constrói um forte de neve O Ruka gostou muito da ideia Vamos pôr o teu em cima Assim o forte fica mais alto O Ruka queria mostrar ao André que também podia ajudar Uou! Cuidado! Não empurres com muita força Experimenta ali Uau! Yeah! Pronto Agora precisamos de bolas de neve Para atirar aos maus, não é? Ruka! Sara! Olá! Olá! Também posso brincar? Sim Tu podes ser o mau Ei! Não é justo! Eu não estava preparada Acabou o jogo! Não há mais bolas de neve! Querem fazer o forte mais alto? Que lindo forte de neve! Podemos ajudar? Uhum! Ruka! Obrigado, Rosita! O Ruka sentiu que foi o seu melhor dia de neve de sempre É, avó! Divertimo-nos muito juntos Ficamos a ver os passarinhos Ah, avó! É muito boa a fazer coisas E adoramos tocar música Adoro ficar em casa da avó! Irmã! Tchau! Música Música O que é isso?